Seja bem-vindo ao canal Verdão Mozuka. Já cheguei nesse vídeo deixando seu like, se você ainda não for, inscreva-se e ative as notificações. E antes de começar a falar pra vocês as notícias do Verdão, também quero falar sobre o app OneFootball, o melhor aplicativo de futebol do mundo, onde você pode assistir o campeonato alemão e o campeonato francês de graça, Venemar, PSG, entre outros grandes jogadores. Baixe você também o aplicativo, é só entrar aqui no primeiro link na descrição, baixar e instalar em seu smartphone, o aplicativo é muito bom. Também veja o novo estilo de vídeo que eu estou trazendo pra vocês lá no canal Mozuka, vou deixar algumas sugestões aqui nos cards, também na descrição, conto com a sua participação lá e agora vamos ver mais algumas notícias, mais algumas informações e atualizações do Palmeiras. O Verdão que não conseguiu ganhar o campeonato paulista e agora volta para a prioridade na temporada, que é a Libertadores. Palmeiras que está muito bem na competição e agora vai jogar mais uma partida e também o campeonato brasileiro. Também vai começar a Copa do Brasil e a sequência de jogos do Palmeiras com pouco tempo para treinar continua. Com isso, a Bel Ferreira deve sim utilizar alguns jogadores em alguns jogos e outros atletas em outros jogos, pois assim podendo evitar lesões dos atletas e também o cansaço dos jogadores, é isso que eu queria atualizar pra vocês. E o Palmeiras também que agora vai contar com a volta do atacante Deverson, diretoria que inscreveu o atleta e caso o treinador Abel Ferreira queira contar com o jogador, Deverson vai poder jogar junto com os outros jogadores do Palmeiras, é isso que eu queria atualizar pra vocês. O Palmeiras que ainda não escreveu o jogador Dudu, Dudu que só deve voltar na próxima janela de transferências e ser mais um reforço para o treinador, treinador que pediu a contratação de atacante, mas a diretoria não contratou ninguém e vai contar com a volta desses dois atletas. Deverson que já pode sim jogar, mas vai depender da comissão técnica se Abel Ferreira vai querer contar ou não com o atleta, caso o treinador não conte com o jogador, Deverson deve ser negociado de novo, é isso que eu queria atualizar pra vocês. São essas algumas informações e atualizações do Verdão. Se você ainda não deixou, deixa aquele like, inscreva-se aqui em nosso canal, também me siga nas minhas redes sociais e fique ligado nos próximos vídeos com mais notícias e informações do Palmeiras, também veja o novo estilo de vídeo lá no canal Mozuka, conto com o apoio de todos e até o próximo vídeo.